Música Começo de temporada é sempre a mesma coisa, a boleirada começa a chutar bola mesmo só mais tarde. Movimentação só na roda de bobo, depois é só treino físico, aliás, depois e antes. Na musculação a preparação física não deixou barato, fez todo mundo ralar, até mesmo os novos, aliás, principalmente eles. Tudo isso tendo a observação do comandante. Estamos dando seguimento, começando com a parte física primeiro, trabalhamos pela manhã, agora a tarde também, vamos dar sequência. Agora o objetivo nosso é preparar todo mundo na condição boa física, para que eles possam trabalhar, uma base boa, para que possam trabalhar com bola e a gente completar o serviço. Os trabalhos estão sendo concentrados no centro de treinamentos do Morro do Meio. Eles chegam de manhã, almoçam e ficam por lá para poder pegar essa academia aí, até começar os treinos com bola. O primeiro treinamento com bola deve ser pelo domingo, né? No domingo pela manhã nós devemos trabalhar com bola e a partir daí a gente começa a diminuir a parte física e aumentar a parte técnica e tática. No caso dos amistosos, nós pretendemos fazer no dia 12, no sábado, antes da estreia, e um no dia 16, na quarta-feira, antes da estreia. Dois jogos treinos, no caso. Arthur Neto, lógico, acha muito importante ter essa estrutura, uma estrutura de time grande. Isso é importante porque você pode trabalhar, você pode manter os jogadores aqui dentro, né? Eles ficam todos aqui junto com a gente, se alimentam. Enfim, tem o trabalho de campo, tem a alimentação, tem o descanso, depois repete o trabalho. É o que as grandes equipes do futebol brasileiro fazem hoje. Isso é importante, esse tipo de estrutura, porque dá essa tranquilidade e a gente pode trabalhar melhor e estar sempre com eles, cuidando da alimentação e do descanso também. Quase 30 dias de férias, a comissão técnica fica de olho em todos e pede recomendações. Na cartilha. Exercício físico, alimentação, o descanso também, que eles tinham que ter o descanso, até porque foi um ano muito cansativo em jogos. Foi uma cartilha completa para que eles seguissem, para que no dia 2 se apresentasse com uma forma melhor do que normalmente se apresenta. E será que seguiram? Nem da normalidade, né? Lógico que tem um excesso, mas um excesso mínimo normal também, que a gente já esperava. Mas a gente já individualmente já está trabalhando em cima disso. Os atletas já estão fazendo o seu complemento, já estão controlando a alimentação, para que durante os próximos 5 dias já a gente consiga equilibrar a carga. Então, torcedor, para ver a bola rolar nos treinos ou aí na arena, marcando gols, tem que esperar mais um pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho